Música Quando eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo acelera o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão E te conhecer Eu sei que pode parecer loucura Até meio cara dura Vira assim na aventura E te falar da formosura Que o teu sorriso traz E que mesmo sem ouvir tua voz Eu penso em nós Você faz raiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Você faz raiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir Do que aconteceu E de medo olhei Tudo ao meu redor Só assim enxerguei Que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor Da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe e tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Do que é o amor Eu quis escrever uma canção Que pudesse te fazer sentir Pra mostrar que o meu coração Ele só bate por ti Com uma bela melodia Com uma bela melodia pra dizer O que eu não consigo explicar Com uma bela melodia pra você ver O que eu queria te falar E dizer Que é você Que pode me mudar Que pode me salvar Que eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Não sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti Você me pôs na geladeira Poxa Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado Eu sei que não tá tudo bem, nada bem Se você tá bem, tem, sei Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem anda é bobagem A glória não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora Você perde seu sono E fica carente tipo um dog sem dono Chuveiro quentinho Você e eu coladinho Aí sim dá água na boca Veste moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu Temperatura subiu Era pra você somar Mas você sumiu Você me deu um gelo Esse turu, 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 turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te prender Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ler sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração Acelera o batimento Me faz turu, 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 turu Se esse turu tatuado no meu peito Grudeu turu, turu, turu não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Esse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa parte Encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa só Isso vai nos deixar louco